Música Meu amor, hoje eu virei trapstar e nada pode me parar Você pode até tentar, mas nunca vão me derrubar Você vai me abandonar, não me apego a bitiar Meu amor, hoje eu virei trapstar e nada pode me parar Você pode até tentar, mas nunca vão me derrubar Você vai me abandonar, não me apego a bitiar Meu amor Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Tira tudo a baixada, quem fala, viu que na rima mulher me estralha O papo é reto, cê vira migalha, para na minha frente, é só pente na vaga Bang, bang, tiro na cara Gang, gang, eu bote até embala Zen, zen, tu anda e te mata Game, game, dá zero essa praga Ei, Caxias no norte do rio, baixada, subos, recepio Sem município, foi o início da caminhada que até hoje viu Hoje eu virei, eu saco a represento minha irmã de lá, mas nunca vou deixar A baixada acabar e o dela sempre vou falar De Caxias, Duke, Cabo Frio, Campos, Goita, Cátia, Rodeteu São Paulo, Parulho, Terói, Salve, Groly, que são meus heróis Ei, valeu Daniel, Galo e o que é os moleque nunca mais vi Um jogo por crime de violência e droga, TRJ sempre é assim Mano, não quero isso pra mim Mano, vira trap, está virou o fim Mano, eu não quero isso pra mim Virar trap, está virou o fim